Música A Sabrina voltou E como é que o povo cata? A Sabrina voltou Equipe Lua consegue tirar mais um integrante aí da equipe Sol deixando todo mundo aí Desfalcado E já era de se esperar que a gente falou aqui Todos os comentados que a gente fez Que quem iria deixar o programa era a Arícia Inclusive a nossa última enquete Foi comprovada aí Com a quase diferença de dois pontos Pra mais, porque Nossa enquete deu que a Que a Arice ia sair com Quarenta e seis, né? E ela saiu, foi com menos, saiu com quarenta e quatro Por cento aí dos votos pra ficar Na casa, lá na Na fazenda, tá? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Ao nosso canal, meus amores, eu sou Erickson Cabral Prazer em estar aqui falando com vocês Hoje Faça-me esse favor, já deixa esse like No vídeo, contribua com o Crescimento desse canal, estamos Quase chegando a setenta mil seguidores E é muito importante que você se inscreva Além de nos ajudar, você também Tá aí recebendo as notificações dos Vídeos e todo o conteúdo de qualidade Que esse canal oferece pra você Agora sim, vamos comentar um pouco do que Que foi, do que que não foi aí, esta Roça, como é que chegamos Vai ter prova do Lampião, você fica ligado Aqui no nosso canal, que a gente vai tá colocando tudo A exclusividade, hoje ninguém dorme É, e que que aconteceu A Arícia, ela já vinha, ela sentiu Eu acho que ela pressentiu que ia sair, né E antes mesmo do menino chegar lá Do... Do Mion chamar eles A Sabrina, ela agradeceu a todo mundo A Arícia, ela disse que não sabia o que falar Na verdade, gente, vocês tem que entender duas coisas Na hora da de brigar aqui nos comentários A Arícia, ela saiu, gente, por quê? Porque além, o grupo Lua Então é maioria, fora que tem pessoas muito fortes Naquele grupo E essa votação não teve muita expressão Porque tanto a Sabrina Como a Arícia, como eu tinha dito antes São pessoas que são muito Plantas E não agregavam tanto assim ao jogo Tanto uma como a outra Então não teve tanta expressão de votação Logicamente Eram as torcidas Aí que se juntaram Pra poder votar Pra essa roça E aí a torcida da equipe Lua Obviamente está muito maior Que a torcida da equipe Sol Então É questão de lógica, né Amiguinhos É... A gente viu também A cara de decepção Do povo Quando a menina Voltou A Sabrina Voltou A Bifão Parecia que não acreditava No que ela estava vendo Porque lá Eles disseram assim Ó Se a Arícia sair Se a Sabrina voltar A gente vai ter sido Que a gente está jogado bem Ou seja Eles não tem mais certeza de nada Isso é ruim pro jogo? Lógico que não Isso é ótimo Porque Quanto mais inseguro Quanto mais loucos Eles ficam lá dentro Melhor pra gente aqui fora Porque eles vão criar situações Tretas vão surgir E por aí vai Então agora é hora De começar a ter treta Depois de uma semana Muito calma A gente espera Que o Carelli Se eles não Tretarem por eles mesmo A gente espera Que o Carelli Pegue o dedinho mágico dele E gere uma situação ali Faça uma prova Faça alguma coisa, tá? A prova do Lampião Será feita Pelo... No time Na equipe Sol Será feita Pela Bifão E pelo Guilherme E pelo Neto E na equipe Lua Será feita Pela Tati E pelo Diego Também Aí a gente vai ter Uma prova A pessoa aqui A chefe da equipe No caso que é a Tati E a Bifão Elas tem que ter Bom feedback E feeling Tá gente? Tem que ter isso Tutano E o ajudante Tem que ter fôlego Eu não sei se a escolha Do Diego Foi das melhores Porque o Diego é fumante E uma pessoa fumante Normalmente pode ter Falta de fôlego Ou seja Não sei Então é isso aí A gente tá Já tá conversado Sobre essa roça Não foi uma roça De grande expressão Acho que a Alicia No fundo ela sabia Que ela corria Esse risco assim Eminente Ela disse que não Mas acho que ela sabia Ela ficou no chão Gente Ficou no chão Deu pra ver né Então é isso aí Fiquem ligados aqui No nosso canal O que vocês acharam Desse vídeo Críticas positivas Negativas Quero comentários aqui Por favor Tá faltando likes Nesse vídeo Você gente Quer que custa Deixar um like Contribuir Para o crescimento Do canal Contribuir Para a ração Do Gabriel Ajude aí Eu preciso de likes Tá Então E eu espero Todos vocês aqui No canal Ligados Nos comentários Toda vida Depois da Fazenda A gente coloca Aqui o comentário De a Fazenda Aquele beijão Muito obrigado Pela vossa audiência Do fundo do meu coração Beijo gente Fui Tchau 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 Tchau